Olá, seja muito bem-vindo, meu saravá você meu irmão, minha irmã. Eu sou o pai Anderson Maciel, sacerdote do Colégio e Templo de Umbanda, Cavaleiros de Aruanda, e esse é o canal Umbanda que eu amo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o Orixá Oxóssi. Não sei em que época você estará vendo esse vídeo, mas como a gravação está sendo realizada em janeiro e este é o mês do pai Oxóssi, resolvi sanar algumas dúvidas sobre esse grande Orixá. Mas antes quero lembrar que se você tem uma dúvida sobre a Umbanda e quer que eu responda aqui no canal, coloque nos comentários da seguinte forma, hashtag paioandersonresponde e em seguida sua pergunta. Em breve eu estarei postando um vídeo com a resposta. Axé, conto com a sua participação. Então vamos lá. Oxóssi é um Odé. Odé, na língua Nago e Orubá, significa caçador. É aquele que coleta, que traz para a tribo. O símbolo que representa o Orixá Oxóssi é o Ofá, que é o arco e a flecha. Oxóssi é o senhor das matas e da prosperidade. Orixá que rege a linha dos caboclos e caboclas na Umbanda. Quando falamos que um caboclo é de Xangô, de Ogum ou de qualquer outro Orixá, estamos falando de seu cruzamento. Isso porque a essência dos caboclos e caboclas é de pai Oxóssi. Dentro da Umbanda Sagrada, divide o trono do conhecimento com o Orixá Obá. Oxóssi é o Orixá universal. Sincretizamos o Orixá Oxóssi com o santo católico São Sebastião. Ele é homenageado em 20 de janeiro e quinta-feira é o seu dia da semana. As ervas de Oxóssi são samambaia, eucalipto, erva tostão, A cor do Orixá Oxóssi é o verde, a bebida é a cerveja branca ou clara e suco de fruta. Não descartando a água da fonte e dos rios. A pedra de Oxóssi é representada pela esmeralda e o quartzo verde. E o seu elemento é o vegetal. Uma grande particularidade do Orixá Oxóssi é que pode ser usada qualquer fruta, de qualquer espécie em suas oferendas. Saudamos o Orixá Oxóssi dizendo Okearo, que significa o rei que fala mais alto, o grande caçador. Os filhos de Oxóssi têm como fatores positivos, na sua maioria, são provedores, astutos, pacientes, espertos, corajosos, ágeis, belos, determinados, atingem seus objetivos e são muito intuitivos. Já os fatores negativos são marcados por serem andarilhos, furtivos, instáveis, infantis, ingênuos e dependentes. Eu vou passar uma oferenda básica para o Orixá Oxóssi, para aquelas pessoas que querem agradecer ou até mesmo realizar algum pedido a esse Orixá. Lembrando que esta oferenda deve ser realizada preferencialmente em locais com muito verde. Pegue um morim ou pano verde e forre o local que será a riada esta oferenda. Coloque um alguidar de barro com algumas frutas no seu interior, a sua escolha. E ao lado, uma moranga cozida. Sete velas verdes, uma pemba verde e um copo com cerveja branca. Circule e feche essa oferenda com fubá. Então, nesse momento, realize as suas orações, os seus pedidos ou os seus agradecimentos ao Oxóssi. Não deixe de depositar a sua fé e seu amor na realização dessa oferenda. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe nas suas redes sociais e faça um comentário. Me ajude a levar o conhecimento da Umbanda para um número cada vez maior de pessoas. Semana que vem, mais um vídeo no canal Umbanda que eu amo. Conto com a sua presença. Que Oxalá te abençoe e que Exu te guarde. Axé! Exu te guarde.